E a dica rápida do Papo de Fogão de Verão, desse final de semana, vai ser aqui com Micilândia de Porto do Mangue, do restaurante Sabores do Mar. Você vai preparar o que pra gente, minha querida? Muito obrigado por receber a gente aqui, viu? Obrigado, minha. Nada. Obrigada também por você ter vindo. Você vai preparar o que? O que pra gente? A bolinha de camarão. Ela é feita com macaxeira. Certo. Gente, querendo essa receita, tá? Que ela vai preparar agora. Abre a câmera do seu celular. Tá vendo aqui esse QR Code? Você vai cair exatamente na receita que ela tá preparando, tá? Vamos lá, minha querida? Vamos começar a fazer esse bolinho? Vamos sim. Primeiramente, nós coloca um salzinho aqui no camarão. Certo. Sal, o que mais? Com uma pimentinha do reino. Vamos ligar aqui o fogo. Quer ajuda aí pra ligar a fogo? Quero sim. Primeiramente, uma manteiguinha da terra. Eu uso uma manteiguinha da terra pra dar um sabor ao camarão. Aqui você vai dar uma torradinha nele, né? Vai refogar o camarão. E aí depois você vai passar pra... A cebola. Aí agora você vai botar o alho, não é isso? Refoga mais um pouquinho e... Mais um pouquinho. Tá pronto, não é isso? É. Já está quase pronto. Bom, gente. Secou aqui, né? Segunda parte. Segunda parte. Pegar? Vamos lá? Agora vamos pra macaxeira. A massinha. A massa. Pessoal, olha. Esse daqui é o outro jeito que ela faz, tá? Aquele lá é mais bonitinho, né? Todo organizadinho. Essa daqui é o que dá mais sabor. É fazer desse jeito. Na macaxeira. Na macaxeira. Você pega o camarão, joga tudo, certo? Junto da macaxeira, mistura tudo, certo? Que aí você já vai dar o tempero, o sabor do camarão na macaxeira, tá? Aí você faz a bolinha, que é exatamente assim que você faz aqui, né? É isso. Aqui é o ovo e sal. Só o ovo e sal ou tem a pimentinha do reino, né? E a pimentinha do reino. Gordura quente. Vamos fritar? Agora. Gente, vocês não têm essa fritadeira em casa, certo? O que é que vocês fazem? Faz numa panela, uma panela funda. Numa frigideira. Numa frigideira, certo? Com em imersão, tá certo, gente? Não bota aquela quantidade pequenininha de óleo, não, porque ele vai ficar oleoso. Então, você faz por imersão, ok? Ok? Gente, fica muito saboroso. Aquele molhinho do camarão, que ela misturou junto da macaxeira, saborizou toda a macaxeira. Tá? Muito gostoso. Minha querida, muitíssimo obrigado. De nada. Obrigado também vocês aí. Aceitar, vir aqui pra mostrar aqui o prato principal. Tá muito bom, tá muito bom mesmo. Gente, olha, hoje vocês vão passar bem, viu? A equipe Boquinha Nervosa vai gostar, viu?